Olá a todos, hoje vemos aqui um dia relativamente misto a acontecer na Europa e também temos os futuros norte-americanos a apontarem para baixo e isto acontece muito porque os olhos estão postos aqui naquilo que poderá ser as conclusões da reunião da Fed que dura já há dois dias. Teremos novidades então relativamente aqui à política monetária norte-americana, não se esperam quaisquer alterações não só aqui da política, da sua política monetária mais convencional, portanto da sua taxa de juros diretora, nem dos estímulos que estão presentes neste momento. Espera-se sim perceber como é que a Fed e Jerome Powell irão usar aqui toda a sua ferramenta de forward guidance para indicar ao mercado aquilo que potencialmente poderá acontecer à sua política monetária nos próximos tempos. Portanto, o mercado está de olhos postos essencialmente nisto mesmo, em perceber se os estímulos irão ser retirados num futuro próximo ou não. E dependendo desse discurso em torno desta temática por parte de Jerome Powell, o mercado tenderá a responder de acordo. Portanto, se ele disser potencialmente que os juros, ou que os juros não, desculpem, que irá retirar os estímulos num futuro próximo, se calhar o mercado corrige, se ser exatamente o oposto, que está aqui ainda para o que for preciso e os estímulos não irão ser retirados tão cedo. Então, pode ser que vejamos uma maior valorização. Bem, isto aqui é o que potencialmente pode acontecer. Nunca significa que é isso mesmo que se poderá passar, mas seria de expectar alguma coisa deste género. Em termos de indicadores, tivemos então CPI a sair pior do que o esperado aqui para a Austrália, consumer confidence positiva para a França, mas negativa para a Alemanha. Também já tivemos aqui retail sales a sair melhor do que o esperado para a economia canadiana. E depois, lá está, aqui às 7h da tarde, o foco do dia, portanto, a decisão de taxa de juros que se espera que se mantenha então inalterada no 0,25% e depois a tal press conference que será aqui de grande atenção, alvo de grande atenção por parte dos investidores. Agora, depois também dissemos aqui no CRUD uma maior valorização a acontecer. O OPEP ontem veio a confirmar, no fundo, aqui a intenção de manter um aumento de oferta gradual ao longo dos próximos 3 meses, mas também há 2 dias acabou por rever em alta, no fundo, as expectativas de uma procura maior ao longo dos próximos tempos. Isso faz com que vejamos, desde esse momento, uma maior valorização a acontecer no preço barril. Essa notícia da procura veio aqui, mais ou menos, e desde então, desde há 2 dias que temos vindo a observar esta forte valorização a acontecer. no ouro, é que o... Música 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 Música